Ceda a palavra ao ministro deputado Fernando Marrone, PT Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos acompanham. A nossa região, a metade sul do Rio Grande, tem recebido investimentos importantíssimos, principalmente na infraestrutura com a duplicação da BR-116 e da 392. E hoje recebi uma notícia muito importante. Será duplicada o acesso a Pelotas em um trecho de 5 quilômetros, completando assim o contorno de Pelotas. E também a autorização para, a partir do dia 1º de março, começar o estudo de viabilidade da travessia seco Rio Grande de São José do Norte, duas das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul e que vivem de balsas para transporte passageiro e carga. Hoje temos uma realidade completamente distinta, com dois polos navais, um em Rio Grande e um em São José do Norte. Portanto, a necessidade de completar esse ciclo... Conceda a palavra...